O Nubank chegou a falar alguma coisa ou está acobertando, está dizendo que tem direito à liberdade de expressão? Como é que está sendo? Eu acho que eles foram pegos de surpresa, porque no dia que tudo isso estourou, que foi nessa semana, as ações do banco caíram, caiu um pouco mais de 1%, o que é uma coisa considerável de um dia para o outro. Pode parecer pouco, mas é um impacto grande. Muita gente criticando o banco nas redes sociais, falando que encerrou as contas, postando prints desse encerramento de conta. E eu acho que o banco foi pego de surpresa. O que eles fizeram foi manter um certo silêncio e falar só que eles não tinham nenhuma ligação direta, nenhum de seus diretores, nem o banco em si, com a Brasil Paralelo ou qualquer movimento político. Beleza. Isso foi público, foi o que eles botaram para o mundo. Depois disso, a gente ficou sabendo, a gente teve acesso, na verdade, à nota interna do banco. O que o presidente, que é o Youssef Larek, eu acho que é assim que fala o nome dele, disse para os funcionários? Porque é claro que aquilo estava também fervilhando ali dentro dos corredores da empresa. E a gente teve acesso a essa nota em que ele fala basicamente em pontos que o que a Cristina fez, o que a Cristina Junqueira fez, essa diretora que postou a divulgação do Brasil Paralelo, não infringe as regras, o código de conta do banco. Quer dizer, ele, entre aspas, aí perdão pela palavra, pelo jeito coloquial de falar, mas ele passou um pano, basicamente. Disse que, basicamente, não era tão grave assim. Falou que, reforçou ali que o Nubank segue diretrizes, éticas, etc. Mas, de qualquer maneira, entre os funcionários, entre muita gente com quem a gente conversou, pegou mal, pegou mais mal ainda, porque pareceu que eles estavam tendo uma postura mais branda do que deveria ser. Porque a gente sabe que isso não é só uma opinião que você dá no calor de um momento, muitas vezes pode ser convidido com uma liberdade de expressão. É um movimento forte, que tem um impacto muito grande no Brasil de hoje, na sociedade, enfim. E na Rádio Pião, ali, entre os funcionários, isso começou uma cobrança interna para que o banco tivesse uma postura mais incisiva sobre isso. realmente mostrando que respeita a diversidade, que respeita os direitos humanos, que não tem ligação nem compactua com nada disso que a Brasil Paralelo representa, que é um tipo de extremismo aí ligado à direita, muito complicado, né? Como a gente mostrou em várias matérias aí, e não é nem uma questão de opinião, estou falando sobre fatos mesmo que aconteceram. Então, eu imagino que agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, eles devem estar quebrando a cabeça para ver como sair dessa crise. E aí E aí